O fórum foi na Câmara de Vereadores de Pato Branco na noite desta quinta-feira. Representantes de muitas entidades, clubes de serviço, forças de segurança, protetores independentes de animais participaram do evento. A iniciativa do fórum foi da Câmara de Vereadores através do vereador Fabrício Prez de Mello. Quatro temas principais foram debatidos, cumprimento da lei municipal, reglamentação na comercialização dos animais, castra móvel e abandono de animais após a mudança de endereço. Como o próprio nome diz, Fórum Permanente é um evento que deve ser realizado periodicamente. Mas pelo que se viu nesta primeira edição, o que está faltando é conscientização da população como um todo. Não apenas das lideranças, mas de quem tem um animal em casa. A gente precisa, cada vez mais enquanto políticos, fomentar as políticas públicas voltadas a todas as ações. E a causa animal tem como principal tema sempre a saúde, né? Políticas públicas voltadas à prevenção de futuras doenças. Muito importante reunir a sociedade patobranquense e o mais importante é a conscientização. Quanto mais você discute, quanto mais você fala, você enganja a sociedade em prol de a gente tentar resolver o problema dos animais abandonados na nossa cidade. Não é só as ONGs, não é só a prefeitura, é toda a sociedade. Nós temos que se unir e todo mundo, cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir ter uma cidade sem animais nas ruas. Em relação à legislação sobre o tema é escassa, segundo a AOAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estive verificando que em 2019 a Universidade de Brasília criou a primeira vez, é a única faculdade de direito que criou uma matéria específica para os estudantes de direito referente ao direito dos animais. Então, para vocês terem uma ideia, a legislação também é muito precária em relação a isso. Então, o debate é muito importante e para que todo mundo tenha consciência disso. Sobre as ações do município, o secretário de meio ambiente disse que muitas ações estão sendo realizadas. O município vem executando a lei do PROBEM, com diversas ações, com diversas políticas públicas voltadas para isso. Isso compreende desde o atendimento de denúncias de maus tratos dos animais, ações de controle populacional dos animais, feiras de adoção responsável. Recentemente, nós executamos, ainda falta a parte final do censo animal, ainda falta a parte do centro aqui da cidade. O centro de passagem é uma outra ação, é uma obra que já está praticamente concluída. Agora, inicia o processo de licitação de todo o ferramental para atendimento médico veterinário. Por exemplo, um animal que sofre um atropelamento, precisa ser atendido, precisa passar por um período de recuperação. Então, é um local que vai estar afinado com as demais políticas públicas que atendem a lei do PROBEM.